Romão, quando é pra arrebentar, você quer arrebentar essa vez? Essa vez é pra arrebentar mesmo, eu vou me arrebentar, viu? 50% de desconto em todas as mercadorias. 50%, não é 5 não. Ó, você vai chegar no Centenote, vai ter uma fila, uma loja, você vai falar, é o Romão. É isso mesmo. Qualquer mercadoria, calçado para homens, senhoras e crianças, você vai pagar metade do preço que está marcado. Se custa 10, paga 5. Tá 50, 25, 30, 15. Mostra ali, mostra ali, ali custa 10. Olha, por exemplo, sapatinho pra criança, se apenas um exemplo, 10, você paga apenas 5. Sapato feminino. Vem cá, sapato feminino. Social, na cor preta, prata velha, branco, areia, só sapato moderno, é isso que é importante no Romão. Ó, 49, você paga 24,50. Não, é 50%. Certidade de 30 reais, todo tipo de salto, só sapato italiano, olha que coleção lindíssima. 30 reais, você paga 15, 15 reais mesmo. É loucura, hein? É loucura total, aqui nós no Center Norte, olha aí, atenção, hein? Aqui no Center Norte, no Romão Magazine, você vai pagar 50% de desconto em todas as mercadorias, calçado para homens, senhoras e crianças, e tem mais, hein? Só aceitamos cartão de crédito à vista e dinheiro. Nada de cheque? Nada de cheque, porque dessa vez não vão aceitar cheque. É a metade do preço, vale a pena você vir aqui. Então, você chegou aqui, custa 22, um ceninha. Leva o óculos e paga 11. Paga 11, tudo pela metade do preço. Olha, estamos abertos às 10 da manhã, às 10 da noite, inclusive domingo. Romão Magazine.